Everybody sing that shit Tente não querer um Xiaomi Mi A1 Esse é um aparelho sensacional Então vamos às primeiras impressões do aparelho Acabou de chegar aqui para nós Então eu já deixei tudo aberto já para vocês conferirem né Olha só, aqui temos o seu cabo micro USB Que é de boa qualidade, como de sempre da Xiaomi Aqui temos o seu carregador de 5 watts, 2 amperes se eu não me engano Deu um zoom aqui, original Aqui temos o seu cabo, ali Chave do chip, ali Aqui temos basicamente o seu manual, que nem ele né Aqui temos a sua caixa e mais nada E aqui temos as suas informações básicas, como vocês podem conferir Tela de 6 polegadas, sem bordas É uma tela sensacional Vamos até abrir aqui, não tem nada Enfim, vamos falar sobre o aparelho Esse é um aparelho que eu estou curtindo bastante até o momento Estou usando há quase um mês praticamente Então digamos que vai ser tipo um mini review Então vamos ver se realmente vale a pena A minha análise completa vai estar na descrição do vídeo Isso aqui é basicamente mais um resumo né Olha, aqui temos um aparelho construído em alumínio Muito lindo, muito bem construído É sensacional Temos o seu leitor biométrico Praticamente instantâneo É uma velocidade incrível Ele também tem um processador Snapdragon 625 Se liga, a velocidade do aparelho Ela é rápida Temos 3 ou 4 GB de RAM 32 ou 64 GB de armazenamento A sua tela é de 6 polegadas Isso mesmo, 6 polegadas Mas como é uma proporção 18 por 9 Ele tem uma tela maior que o próprio Xiaomi Mi A1 Que é de 5.5 E no mesmo tamanho Então é uma tela muito linda Tem um melhor aproveitamento Cabe mais conteúdo na tela, digamos assim né Como vocês viram Ah, um aparelho muito rápido Vou até abrir o GTA San Andreas aqui ó Pra gente testar Se liga E olha só aonde que ele tá conectado O link de compra também estará na descrição do vídeo Então vamos testar o seu hardware Se ele é bom mesmo para jogos A sua velocidade Ele vai rodar qualquer jogo da Play Store Aqui não temos dificuldades GTA San Andreas está com gráfico no máximo Isso aqui é fichinha pra ele Não tem dificuldades Como vocês podem conferir Então vou dar aqui pra trás E vamos atacar o terror nessa cidade Se liga É um aparelho super fluido Não temos o que reclamar O link do aparelho e desse controle Estarão na descrição do vídeo Junto com as suas análises completas Bom, como vocês viram É um aparelho que roda tudo Não exatamente tudo né Mas em alguns jogos pode ser que não rode tudo no máximo E tal né Mas agora vamos falar sobre a sua câmera Temos uma câmera de 12 e 5 megapixons da frontal Com flash Mas sem pergunta É boa? Bom, eu vou deixar algumas fotos passando para vocês verem Então como vocês viram Pelo preço do aparelho Pelo preço do aparelho Essa câmera ela é sensacional Não temos o que reclamar Eu vou até deixar alguns vídeos passando para vocês verem E a sua filmagem na qualidade à noite Essa é a filmagem em sua qualidade Então pessoal, essa é a qualidade de filmagem do Redmi 5 Plus à noite Vocês podem ver a sua qualidade Qualidade aceitável Um pouco acima da média Então como vocês viram A sua filmagem não deixa a desejar Ela é bem fluida A captação de áudio é ok Então pelo preço do aparelho O seu contraste é muito bem equilibrado A sua definição é uma câmera que eu curti O que eu curti mais ainda Foi a sua bateria 4.000 mAh Quase 10 horas de uso intenso Isso mesmo que você ouviu 10 horas É uma puta bateria Meu Deus Enfim 10 horas de uso intenso Brilho no máximo Wi-Fi ligado Reprodução de vídeo É um uso hardcore E durou quase 10 horas É uma bateria muito chicante 4.000 mAh E um sistema desse Muito bem otimizado Então é para durar mesmo Enfim Isso aqui vai durar 2 dias Deus moderados Depois Não temos aqui aquela marca Enfim Vamos falar sobre o seu áudio É um áudio que eu curti Vamos ver Então se levantou O seu áudio É um áudio que não vai te deixar na mão É um áudio bom Mais nada Você vai dizer Olha que áudio excelente Mas Está dentro do padrão Enfim Vamos falar sobre a conclusão Se você quer um aparelho barato Ágil, rápido Tela boa Software excelente Câmera dele é sensacional Ainda mais que essa tela Infinite Display Digamos assim É uma tela muito linda Ainda temos até Gorilla Glass Então É um aparelho que com certeza vale a pena Vou deixar o link do aparelho E das suas capas e películas Na descrição do vídeo E olha só como é que ele fica É um aparelho que eu curti bastante Sem dúvidas O melhor custo-benefício da Xiaomi No momento Mas basicamente é isso galera Se vocês curtiram o vídeo Já sabe né Deixa o seu like Inscreva-se aqui no canal Siga-me nas redes sociais E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Everybody sing that shit 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 Tchau, tchau.